Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10, mais inscritos ao Super, porque eu não vou falar aqui todos os sábados ao meio-dia no canal. Exatamente, você não quer perder o tema que foi sugerido pelo Limas Turbo. Limas Turbo. Tudo bem. Nossa, agora que ele também é muito idiota. Idiota, cara. Porra, eu tinha muito burro, velho. Eu... Mano, eu não quero mais. Eu já não quero mais. Mano, eu limas Turbo, vem aqui. Vem aqui, eu quero ver você vir aqui. 10 carros para fazer projeto com poucas modificações. Aquelas barcas lindas que precisam só do estágio 2, suspensão e rodas no máximo. Gostamos, hein? Vamos ver. Tipo, 18 astras. Lista 10 de 10 carros com 18 astras. Vamos ver, vai. Vamos ver. Vamos ver. Do menos votado para não votado. Então se inscreve, desce o dedo no like, dá aquela moral. Pá, é nóis. Isso. E você corre nos comentários e escreve o tema que vocês querem na próxima semana. O Tadeu de Araújo 8320. Essa Audi R6, com certeza, sem mexer quase nada, dá para passar o pirulito nos GearHeads de Type-R e GR. Vamos ver. Puta, é da... É caro, velho. 400 pau, mano. 400 pau, velho. 2018, tio. 400 pau? 2018, velho. A gente está no fim... Daqui a pouco, no final, 2023. 400 pila, velho. 400 pila, velho. 400 pila, velho. 500 pila, 5 cilindros é legal demais. Por isso, eu vou andar de... De... Mac One. Mac One. Mac One. Por esse preço, desculpa, mano. Mac One. Aguenta muito mais aí o que o RS3, mano. Ah, aguenta. Esse RS3 aí, depois de 5 voltas lá comigo no Aldeia da Serra, ele já vai estar chorando. Vai chorar. Já vai estar chorando. E o Mac One vai estar pedindo para você importar o kit Supercharger. Nossa, já pensou? Próximo. Belo carro, velho. Faz proposta, pago 210. É, não faço proposta. Beleza. Aquele disco ali não inspirou muita confiança, né? Não sei. O AJS6491 mandou que está a cenário espacial que até os olhos acham exclusivo. Isso daria um belo projeto para um rolê de pochinha. Ah, não. Qual que era o tema, mano? Eu já esqueci. É, errando o tema... Mano, o que tem a ver isso com o tema, mano? Não tem nada a ver com o tema, velho. Tipo... Mano, 49,900 nessa... Mano, vamos lá. Vai passar as fotos aí, rapidão. Vai passando, porque a gente nem deve ver muito assim. Ó. Acabei de almoçar. Tá bom. Descrição. Vamos na descrição. Porque esse carro é muito ruim. Esse carro, assim, 49,900 nesse carro é esse. Não, é coisa de louco. 30,000. Tá pedindo 37. 104,000 quilômetros. É. Deixa eu ver a descrição completa. 104,000 quilômetros. Completo manual, chave reserva, bateria. Disqueteira original. Faróis, lanternas e lenha. Capa de tecido sob medida na cor do veículo. Ah, mano. Tava inscrito aqui. Não, não sei. Eu nem sei por que colocou esse carro. Paga, é próximo. Próximo. A gente teve um Taurus no canal. De zoeira. Paguei 1.500 reais. Mas é muito mais legal que esse. Mas é muito mais legal. Muito mais legal. Preço honesto. Clica aqui em cima pra você ver agora os vídeos do Taurus. Bom, o Geraldo Machado 3847. Todo mundo com o número. É, você viu? É cabalístico. É cabalístico. Infelizmente, um carro que não temos no Brasil. BMW Alpina B5, que é basicamente um MC Couture. Caralho. Isso é coisa... Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha quanto custa lá. É caro isso. Não, mas isso é nova já. É nova. Essa é a nova MC Couture, em Bairro Alpina ainda. Caralho. Porra. É bonito, hein? Eu vou agitar do lado errado. Eu vou agitar do lado errado. A BMW errou. Errou. Não é, que o cara, quando ele fez a foto, ele inverteu. Ah, tá. Mano do céu. Eu esperava mais das rodas, assim. Geralmente, a Alpina tem as rodas mais bonitas do mundo. Ah, mas é bem bonita. É bem bom gosto. É, não. Tudo é bom. Não colocaram chumagem. Não, é orna. Tudo orna. É... Faço proposta. Quanto? Eu pago meio milhão. De reais. É o meu propósito. Você tá bêbado? Do nada, assim? Tipo, meio milhão de reais? Pago meio milhão de reais entregue aqui no Brasil. Você tá louco, cara. Eu não vou falar nada. Depois dessa aqui, eu vou chamar o seu advogado, velho. Próximo. Próximo. Próximo, próximo. Próximo. Eduardo Lacerda. Volkswagen Paraty. Um tombo, roda de bom gosto, turbão, com certeza ser um projeto bacana. Vamos ver. É um projetinho, velho. O Lucas quer. Gosto. Gosto bastante. Olha, bonita essa. Mas não essa cor de... Bonita, bonita. Cor de coco. Bonita, diferente, velho. O que você vê de diferente isso aí? Você não tem nada diferente, velho. É o primeiro lista que a gente tá gravando hoje, mano. Você vai me deixar puro, tipo. Não, mas é bonito, cara. É um marronzinho bonito, cara. É um marronzinho diferente. Beleza. Podia ser tudo marronzinho. Não precisava ter tanto prata, tanto preto, tantas coisas diferentes. Mas é bonita. Ah, não. Puta, eu vi na foto. Mano, é o Big Fruit Monster Truck com... Com. Com. Com mesmo. Mano, olha o tamanho dessa salsicha, meu irmão. Isso daqui dá pra fazer a festa lá de alemã no Brooklyn inteiro pra todo mundo. E assim, e ela já tá numa altura que quando o cara frear isso aí, desprender, vai ser um rolo compressor dentro do carro. Uma Paraty. 1.6. É gastona? Não. Não é. Não é, Vistó. É um bom carro, aliás. Um bom carro. Você compra uma Paraty por quê? Porque eu preciso de espaço coberto atrás. Exato. E daí o que você faz? Eu não faço. Filha da... Porra. Porra! Olha o tamanho dessa merda. Por acaso, você tem filho, por exemplo. Você acha normal seu filho entrar na cozinha, botar no botijão de gás lá no fogão e ficar um pocotó, um pocotó. Olha, papai, tô brincando. Olha, um buraco. Vai tomar no... Próximo. 12 mil reais. 12 mil reais. Não posso ver. Quanto que ele pede? Ele deve pedir 12, Lúcio. Não, não. Ele tá pedindo 20 ou alguma coisa. Ele tá bêbado, meu. Com essa roda preta, com esse aro diamantado. Não, ele pintou a roda. Ele acabou com a roda, tudo bem. Não, não é possível, mano. Próximo. Matheus IY9... Que isso, cara? Tá escrito caô, já. Lexus L400. Uma barca maravilhosa. O que não é maravilhoso é o preço. Vamos ver. É uma barca maravilhosa, velho. Muito louca, mas o preço tá... É um Lexus LS 4.0 V8, 32 válvulas. É lindo. Lindo. Pra época. Lindo. Não, muito louco. Estamos falando um carro 9798. Muito louco. Isso daí, mano, socado no chão. Com essas rodas mesmo. Só uns espaçador nas rodas pra vir mais pra fora. Não é carro mais bonito. Só isso. Você só mexeu na suspensão e jogou as rodas pra fora. Eu vou falar, é muito bonito, mas por 119 mil reais, o cara, ele, sem brincadeira, ele tomou 6 litros de pitú. Velho, assim, é. Ele vai pedir, mas o carro tá empratado. É ele que bota o preço que ele quiser. Mano, é o japonês que toma pitú. Olha que isso, velho. É uma disqueteira. Cara, que louco. Olha onde fica pra dar problema ali. Eu faço proposta. Vou rasgar um dinheiro. Não, não, não. Não, não tá dando hoje. Eu vou parar, hein. Eu vou gastar incríveis. Vou gastar um grana. Rasgar mesmo. Porque, ó, mas isso daí é um negócio que é muito bonito. Eu vou pagar pela beleza, velho. Pago 38.600 reais. Você tá maluco? Eu ia fazer de 42. Guizeira. 009. É que ele veio depois do 008. Isso. 7. O 008 não deu muito certo. Ele não deu. Essa linda perua que só um tapinha na suspensão e uma rodinha já ficaria perfeita. Cadê? Nossa. Mano, aí ele errou. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou. Irmão, sabe o que é que tem que fazer nos carros? Passar o documento no meu nome. É, exatamente. Só isso. Mais nada. Olha esse carro. Mano, não tem nada pra fazer nos carros, mano. Esse carro é simplesmente maravilhoso, velho. Maravilhoso. Mano, não tem nada pra fazer nos carros. Desculpa, irmão. Nada. Não tem tapa. Não tem nada. Não tem preparação. Estágio 2. Só mais nada. Olha, Alcântara. Mano, é só o Stage 2. Mais nada. Quanto que ele pede? Não, tem que comprar aquele negocinho do Cardano lá pra não dar o Osbell. Quanto que pede? Meu Deus. 15, 16, 29 pau, 519. E agora? Mac One ou Mac One? Mac One? Eu tô decidido, eu tô decidido. Você vai aqui. Você tá decidido, meu irmão. Você tá decidido. A sua bebida não vai embora. Você não vai pra Mac One, né? Eu vou vender semana que vem. Não, não, não. Existe... Pera aí, velho. Eu falei primeiro. Não vem, não. Eu não falei nada de SEMEA3. Mano, aqui, ó. Mac One. Você pode tirar a foto Mac One? A galera, eu vou comprar a maior briga com ele aqui. Não. Não. Ó, não. Aqui, três semanas, eu tô andando de Mac One. Que isso? Tá maluco. Três semanas, eu tô andando de Mac One. Ó, sem brincadeira. Não seja louco. Vou passar muito louco naquele Subaru lá, você vai ver. Não seja louco. Vou passar no Subaru, certo? Pode levar no Meia Milha, no Cartódromo, na minha pica de madeira. Eu vou passar o... Para tudo aí! No Subaru. Beleza. Certo? Vocês querem ver essa treta? Escreve aí nos comentários. Vem não, velho. Pode escolher outro carro. Vou passar o Subaru. Pode escolher outro carro. O Mac One é meu. Vem não. É... Faço proposta. Pago agora R$265,00. Vou do ABMW mais sem pau. Tá louco. Próximo. Munaro. E aí, galera, beleza? Beleza. Esse belo Ford Fusion 2017 2.0 Turbo com seus 240 apocotós e branco perolado é uma boa máquina pra isso. Também é um carro que meu velhote é apaixonado, pena que teve que vender, mas o preço... Pô, pena. Ele vai comprar de novo. Vai. Mais da hora. Mais da hora. É bonito. É bonito. É uma bela barca. É uma bela barca. É uma bela barca. É um bom carro, mano. É um bom carro. É uma bela barca. Não tenho como falar mal num carro desse pra daily. É. Eu não teria... Cara, eu não me vejo. Eu teria... Se eu falasse assim, mano, eu já tenho várias carangamofs, legal, tal, não sei o quê, e eu quero andar stealth, mano. Você vai conseguir entrar em lugares que as pessoas normais não conseguem. Exato. Minha proposta pra esse carro agora, porque eu quero ele pra daily, por isso que eu vou ter um Mac One, eu não quero rodar de Mac One todo dia. Tá, aham. É... Cinquenta e cinco mil. Bom proposta, cara. Eu não vou fazer proposta, mas é um belo carro. Tá. Próximo. Renan FLP99. Um hatch humilde bem melhor que o Type-R e de arco-horola. Um belo projeto pra vir depois da M3 azul do Felipe. Eu pulei a M3 azul. Hã? Eu pulei a M3 azul. Não, senhor. Pulei. Não, senhor. Não, senhor. Eu não acho certo isso. Olha, que legal. Puta legal. Tá louco. Ah, 45 mil. É legal. É amarelo. É legal. Eu vou falar, esse era o amarelo que eu queria na C63, que não tinha esse adesivo dessa cor especificamente. Tem. Tem. Tem de outro fabricante. Tem de outro fabricante. Não, tá aqui, não tinha. Não tinha. Mano, isso. Isso é legal. Isso é legal. Mano, eu já cheguei à conclusão que se eu fosse ficar com a C63, a minha, não é da vida, eu teria mandado na Nascar e ele teria pintado dessa cor. Belo carro, faço proposta, velho. Pago agora, neste exato momento, autos 329 mil reais nesse carro. Eu dou a BN e vai sem pau. Dado. 329 mil reais. Próximo. O Pipiconeno. 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 Tá bom. 9,8,3, né? Tá bom. É... Ômega 4.1, atemporal. Se bem que eu gostaria de ver um projeto de dois ômegas... Pô, por que dois, mano? Um 2.0 turbo e o outro 3.0 aspirado. Não vai rolar. É, o 2.0 turbo não vai rolar. O 3.0 aspirado também não. 4.1 turbo pode rolar. Pode rolar. Que é o caso desse. É. Quanto você tá pedindo? 4.1, tá pedindo... Você tá com as paradas. É manual? É manual? Manual. Vai rolar proposta, hein? Vai. Vai rolar uma propostinha. Ele tá com todos os frisos e tudo mais? Vamos ver de novo as fotos lá. Foi meio rápido ali. Tá com frisos aí, beleza. Olha, se esse cara tiver bom, igual ele tá na foto, eu pago 20 agora. Você vai pagar 24 reais. Se tiver bom, igual ela tá nas fotos. Tem que ir lá ver. Esse é projeto, hein? Beleza. Próximo. O Renard mandou aqui, ó. Tiguan R-Line. O Slipper com tração integral, não é integral. É... Não é integral. É quatro. É sob demanda. É sob demanda. Motor do Golf e com remap e preparação bem feita, pega os 300 cavalos sem dor de cabeça. Os 300 cavalos pega. Dá pra trazer muito mais, inclusive. Mas, assim, eu vou falar. Começou a cair o preço, hein? 18. Igual você falou. Daqui a pouco tem seis anos. É, agora dá. Começou, mas é bonito. Isso aí, pô, eu gosto, hein? Faço proposta. É... Esse preço eu já começo a achar legal. É, por isso aí você tem... Volta ali. Ah, não. Rapidinho. Só voltamos, rapidão. Ah, não. Tudo bem. Eu achei que tinha extensão de pé do Oshita. Se tivesse... É, caiu o valor. Nossa, caiu o valor. Chome a vontade. Legal, hein? Belo teto. Faço proposta. Tu tá pedindo 174? Quantos mil quilômetros tem? Eu tô verdade, não vi isso. 60 mil. Tá tranquilo. Minha proposta, agora, firme. Firme. Eu vou dar o HB20 mais... 95 reais. O que você acha? Você tá pagando o preço. Quase, quase. Um pouco menos. Vou deixar a sua proposta aí. Tá aí. Próximo. Ou 140 pau em dinheiro. Graças a Deus, acabou muito... Não, boa, boa lista, boa lista. Boa lista, boa lista. Gostei. Bom, galera, até o próximo episódio. Talvez eu já esteja com o Mach 1. É, prazer. Certo? Fica de olho aí nos comentários aí na descrição do vídeo. Que pode aparecer uma BMW. Beleza, eu vou pegar a chave e vou embora com ele, que é o meu carro. Daí a gente vai esperar até... Eu falei primeiro do Mach 1. Eu falei. Eu sei que falei primeiro do Mach 1. Bom, galera, um beijo pra vocês aqui. Pra quem quiser assistir o rolê que a gente deu de Mach 1, que é o meu próximo carro aqui no Auto Super depois do STI, clica aqui. Lembrança, conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, clica na bolinha e faz parte da família do Auto Super. Ou tem Auto Super Store, tem mais de 5 mil itens pro seu carro. O Mach 1 é meu. Valeu, galera. Tamo junto. Beijo. E você tem M3s. E você tem M3s.